Hoje é o dia da mulher e eu venho falar-vos de 6 autoras que eu quero muito ler. Olá pessoal, tudo bem? Então hoje é o dia da mulher, é o dia 8 de março, é aquele dia que nós escolhemos para enaltecer a nós, a mulher, a mulher enquanto ser humano. Eu gosto muito que haja o dia da mulher porque acho que nós mulheres somos mesmo guerreiras em muitas coisas do nosso dia a dia, mas também enquanto pessoas e portanto... Para isso eu lembrei-me de fazer um top 6 de 6 autoras que eu quero muito ler, que ainda não li e quero muito ler e também o livro delas que eu tenho mais curiosidade de ler e portanto eu vou fazer aqui um top 6 de recomendações também para vocês. Falarmos um bocadinho desse livro e também da autora que escreveu. A primeira autora que eu escolhi foi a autora Helena Ferrante que escreveu o livro A Amiga Genial e para quem conhece um bocadinho aqui o booktube português sabe que isso foi um livro que teve um grande boom o ano passado. Eu fiquei com muita curiosidade para ler este livro já desde o ano passado, quis deixar um bocadinho passar aquele boom porque apesar de ser um livro mais adulto e que eu achava que não ia ser assim tanto boom acabou por ter um grande boom na sociedade portuguesa. E portanto foi sempre um livro que me despertou curiosidade e o livro fala sobre um encontro entre duas crianças de um bairro popular nos arredores de Nápoles e da sua amizade na adolescência. Portanto eu acho que vai ser um livro sobre amizade e eu estou bastante curiosa para ler este livro. Curiosamente eu digo que esta é uma autora mas curiosamente nós não sabemos se Helena Ferrante é realmente uma escritora, uma autora mulher porque os editores originais desta obra da Amiga Genial não quiseram desvendar se esta era uma autora ou um autor e portanto preferiram deixar no anonimato. Eu digo que esta é uma autora pelo nome que ela tem mas nós não sabemos efetivamente se ela é uma autora portanto fica aqui o mistério. A segunda autora que eu estou bastante curiosa para ler é a autora Marjan Satrapi ou Satrapi eu não sempre bem dizer o nome dela mas é a autora do livro Persepolis, uma graphic novel que eu estou muito muito curiosa para ler. Esta graphic novel é uma espécie de biografia ou autobiografia desta escritora, passa-se em 1979 no Irão, como eu digo é uma espécie de autobiografia da escritora. É uma graphic novel, a preta e branca se eu não estou em erro, que é uma graphic novel que eu estou muito muito curiosa para ler. A autora nasceu no Irão em 69 e vive atualmente em Paris onde é escritora e ilustradora e participa em vários jornais de renome com as suas ilustrações. Portanto, é uma autora que eu estou bastante curiosa para ler também. A terceira autora que eu estou bastante curiosa é de um livro de não ficção e é a autora Sofia Amoruso que escreveu o livro Hashtag Girlboss. Este é um livro que eu estou muito curiosa para ler porque contaste um bocadinho da história dela, de como ela transformou o seu negócio no eBay de venda de roupas vintage numa das maiores lojas a nível nacional americana que se chama Nasty Gal. E portanto, esta é uma autora que passa todo o seu conhecimento através deste livro e eu estou bastante, bastante curiosa. Portanto, se é um livro não ficção, é uma autora que eu estou muito curiosa porque acho que deve passar ensinamentos muito, muito interessantes em termos também de, como é que eu ia dizer, em termos de empreendedorismo. E portanto, eu ando bastante inútil e arrumada para ler esse tipo de temas e este será a coisa que eu vou ler brevemente. A quarta autora que eu estou bastante, bastante curiosa para conhecer é a Eleanor Catton que escreveu Os Luminares. Este é um livro que eu estou bastante curiosa desde que ele saiu e recentemente eu vi uma promoção e fiquei bastante triste por não ter aproveitado essa promoção porque o livro é caríssimo, mas é um livro bastante interessante. Este é um livro que fala sobre o mistério que se passa no século XIX na Nova Zelândia e que fala sobre variedíssimos temas como A Caça ao Ouro, O Tráfico do Ópio e A Expiação do Passado de cada uma das personagens que este livro aborda e que são uma quantidade ainda grande de personagens. É um livro grandinho, mas que eu estou super, super curiosa para ler. Esta autora nasceu no Canadá, mas cresceu na Nova Zelândia e daí o livro também se passar nesse país. Eu cada vez mais gosto de conhecer novas culturas e daí também o meu entusiasmo com este livro. Esta autora já ganhou imensos prémios com os livros dela e foi a autora mais nova a receber o Man Booker Prize. Eventivamente com este livro Os Luminares e daí também o seu maior reconhecimento. Ela é bastante nova porque ela nasceu em 85 e já ganhou o Man Booker Prize. Portanto, you go girl! A quinta autora é a autora Lionel Shriver ou Lionel Shriver. Eu nunca sei dizer o nome das autoras. Mas que escreveu o livro We Need to Talk About Kevin, que também já teve uma adaptação cinematográfica. Este livro fala sobre um menino que acabou por cometer um atentado numa escola, acabou por matar alguns dos colegas deles, um funcionário e uma professora. E este livro fala sobre a mãe dele, que escreve cartas ao pai a falar sobre o filho. E portanto, dizem que é um livro muito emocionante, muito emotivo e também muito, muito chocante em termos da história que conta. E portanto, estou bastante, bastante curiosa para ler porque a autora é uma jornalista. Ela ainda hoje continua a trabalhar com diversas publicações norte-americanas. Mas para além disso, ela é casada com um music jazz, vive entre Londres e Nova Iorque e conta já com oito livros publicados. Portanto, não é assim uma autora muito exuberante, mas que acabou por escrever um livro que eu acho que é bastante, bastante marcante. E a sua adaptação cinematográfica também. Por último, nesta minha lista de autoras que eu quero muito ler, há a Mary Shelley, que é a autora do Frankenstein, uma autora mais clássica. Mas é um livro que eu também estou bastante curiosa para ler porque vai estrear este ano de 2017, um filme baseado na história desta mulher e do marido dela. E portanto, estou bastante curiosa para ler algo dela também, antes de ver o filme e perceber qual foi a história dela e como é que tudo surgiu com o Frankenstein. O Frankenstein, para quem não sabe, conta a história de um médico, o Victor Frankenstein, que tinha muita curiosidade, médico não, estudante de ciências, muita curiosidade sobre a vida humana. E acaba por criar um Frankenstein através de matéria inerte, matéria morta, matéria inerte. Ou seja, ele do nada fez um ser vivo, vamos dizer assim. E portanto, é uma história bastante peculiar e bastante diferente. Esta autora nasceu em 1797, em Londres, e foi romancista, contista, dramaturga, ensaia biográfica, escritora de viagens e ainda editou os livros do seu marido, o Percy Bice Shelley, que era um poeta. E portanto, eu acho que durante o filme que vamos ver este ano, vai haver muito essa coisa do romance e do casamento deles. Mas eu espero também ver muito sobre a escrita de ambos e sobre aquilo que influenciou ou não o seu casamento. Portanto, estou bastante curiosa para ler esta autora. E é isso! Espero que tenham gostado destas minhas 6 recomendações. Digam-me nos comentários quais são aquelas autoras que vocês estão bastante curiosas para ler. Aqueles livros delas que vocês mal podem pegar para ler. Partilhem tudo comigo nos comentários, que eu vou adorar saber as vossas recomendações. E é isso! Espero que tenham gostado. Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus